Ah, buricurico, não sabia, todavia, não sabia, todavia. Conheça o Boat do Richard, a minha marca de calçados de aventura. Senhores, uma viagem fora do contexto inicialmente, a gente veio até Uruguai e vim gravar uma outra coisa, uns carpintios vim gravar. E aí eu conheci o cachorro Cimarron. Cimarron, que significa algo que, não importa se é uma planta ou um animal, que foi civilizado e depois voltou às suas origens selvagens. É o único cachorro no mundo, nunca raça no mundo, que não teve a mão humana para se transformar ou delinear. Ela criou o seu próprio, como os animais selvagens, seu próprio caminho de adaptação. Oriundas das raças portuguesas, espanholas, que foram deixadas aqui. Quando os caras saíram, deixaram Cimarron. Hoje vamos falar dessa raça encantadora. O homem resgatou ele. O homem resgatou. Como eles viviam? Como se fazem os lobos em alcateias? Em grupos? Em grupo, em grupo. Ah, que interessante. As alcateias formam grupos incríveis. Se você vai na África e você vê o tamanho para os cachorros selvagens, agrupados matam uma presa que um leão mataria. Porque eles trabalham em grupo, de uma forma muito mais eficiente que os próprios leões, cara. Bem-vindos à nossa playlist tão querida de raças caninas. A primeira coisa que eu vou pedir para você é deixar um like. Deixa um like, por favor. Estamos no Uruguai. Verifica a sua inscrição e esse sininho que serve para alertar você dos nossos vídeos. Faça parte da nossa família. Obrigado. Hoje vai ser esses caras aqui, ó. Vai ser o Cimarron. Vamos conhecer, então, esses cães que já me encantaram. Vou falar a verdade para vocês. Eu estou muito encantado com essa raça. Desconhecida para mim, a princípio. Julio, eu nunca tinha escutado o Cimarron. Parece que é um segredo uruguaio. Existe o Cimarron no Brasil também? Existe. Eu, há nove anos, vou ao noveno encontro de criadores de Cimarron no Brasil. Eu fui ao segundo, que foi no Parque Gaúcho. E, depois, a partir daí, em 2012, eu fui todos os anos, menos este ano passado, que não saiu por a pandemia. O Ciclú de Cimarron no Brasil. Bom, me parece uma raça encantadora, não só pelo aspecto evolutivo e adaptativo desses cães, que tiveram uma seleção natural, como sofrem animais selvagens e que voltaram a ser resgatados. E eu vi que foi em 2006 que essa raça ganhou o registro internacional, correto isso? Em 2006, eles lhe deram o primeiro pedigree. O primeiro pedigree. Depois, em 2017, foi reconhecido com o pedigree total a nível mundial. Entendi. Porque teve uma época que teve de captura desse bicho, de matar esse bicho, porque formaram como alcateias, alcateias, como lobos, como cachorros selvagens. Mas foi por decreto do governo, que mandaram matar, e aí há muitas histórias, desde que mataram e o governo começou a pagar para que mataram os perros, porque era um problema, não é verdade? E aí, como sempre, o uruguês bastante vivo, dizia que matou tanto e, e aí, às vezes, não. E então, aí, por isso, saiu o corte de orejas do perro, que tinha que trazer as duas orejas para poder cobrar o perro que tinha matado. Ah, recompensa. Sim, sim. Recompensa, não, era a forma de... De saber, saber que tinha matado, claro, claro, para poder cobrar, claro, claro, claro. E depois, com o tempo, como estética, porque alguns cortavam as orejas, mas não matavam nada. Aí, já começaram a domesticar, aí, sim. E aí, os gauchos tiveram que começar a cortar a cola, porque, por exemplo, o problema das bichoiras, dos perros, porque quando se liga, o perro sempre... Ah, sim. As orejas e a cola, sim. A cola é a primeira coisa, sim. Porque a forma mais fácil é que se pode pegar um perro na cola para dominarla, é aí onde pode dominarse, não? Claro, claro. Mas depois, com o 2017, por exemplo... Em 2006, não mais, já quando liga o primeiro pedrigue, já proibiram o corte de... Ah, está, está. Então, a cola sempre foi... Porque é um decreto internacional, como o que é o Clube. que é afiliado da FSI, Federación Senadores Internacional. Sim. Proibiu o corte de cola. Vamos a conhecer um pouco os colores. Que colores são admitidos aí para o pedigree? Sim. Porque aqui temos um pouco mais escuros, um pouco mais claros. Como clasificam esse, por exemplo? Que mais claro? Que é? Isso que está aqui é todo tigrado. Todo tigrado. Tá, bom. Os únicos dois colores que não são admitidos na raza é negro ou branco. Negro, totalmente negro, não? Porque esse, por exemplo, é um tigrado negro. Sim. O barcino, não sei, nós vamos tratar desse, mas o barcino. E tem que ter esse branco no peito? Não, não necessariamente. Não necessariamente. Ah, bom. Essa é como se chama essa cor? Esse é o baixo. Baixo. É o baio, deve ser o baio, não é isso? É o baio. Vamos falar um pouco de comportamento, então. Aqui tem diversos tipos de personalidade aí, ou não sei. É um cachorro que servia para a caça, antigamente. E serve. E serve, sim, é verdade. Vocês aqui, ok, vivem no Brasil aí e temos outra realidade. O que trabalha com gado? É cachorro de trabalho de campo. Ah, sim. É funcional. É funcional. Tá, é um cachorro funcional, que no campo é um parceiro do campensino, que está ali, fazendo ali do gado, das oerras, tudo. Aceita outros cachorros? Aceita familiares da família? Ou ele monta o seu núcleo principal, onde ele se insere, que é a sua família? É um cachorro de uma pessoa só? É um cachorro familiar? Como que é? É um cachorro familiar, cachorro familiar. Super guardiã dos filhos. E com a família, com isso é super, super, super. É muito apegado. É muito apegado e muito celoso com a família, é verdade? Se entra gente aqui e eu estou e o deixo entrando, não tem nenhum problema. Porque se eu um dia me vou e ele está só guardando a casa, não vai permitir. Não tem, não vai permitir. Não é agressivo, por lógica. Não é agressivo. Mas não é naturalmente agressivo. Está equilibrado. É um cão equilibrado. E o ladrinho sabe se chegou. Você, se não sabe escutar, sabe se chegou seu filho, se é perigoso, se é uma vaca que anda perto. Por um ladrinho, você sabe tudo. Bom, imagino que problema veterinário... Um cachorro mega resistente, não é? Rústico. Não tem problemas. Essa é uma das partes fundamentais que um perro como que foi... Selecionado naturalmente. Selecionado pela natureza, um perro que praticamente não tem perro natural. Claro, claro. E é um perro de olor, porque a verdade é que sim. Um perro que tenha mal olor, não tem. Quantos anos vive? O ideal é que se anda entre 12 e 15 anos, é o normal. Esse quanto tempo tem? Esse tem quatro meses. Quatro meses. Esse aqui? Quatro meses. Quatro meses também. Eu vejo que alguns são um pouco mais afilados, outros são um pouco mais... Você tem uma licença, vamos dizer, para trabalhar isso como padrão da raça? Ou existe como moda? Por exemplo, às vezes tem época que você está numa época de criar cachorros mais pesados, mais curtos. Outras vezes mais delgados. Como é que hoje a criação? Isso é um problema de cada criador, de verdade. Eu, por exemplo, em meu caso, a mim sempre me gostou o perro pesado, porque o perro representativo do Cerro Largo sempre foi assim. Quanto chega a peso? Um macho? Um macho que tem bem por tudo mesmo, pode pesar 60 quilos. Aqui não tem nenhum que está formado, adulto, né? Como já um... Esse já? 15 anos. Ah, tá. Tem 15 anos esse cara? Ah, buricurico. Não sabia, todavia. Não sabia, todavia. Eu quando vi a raça a primeira vez, eu senti que tinha alguma coisa nessa raça diferenciada. Não sabia explicar direito o que era. Diferente de todos os cachorros que eu já tinha visto. Aqui é um presente do patrocinador que permite que nós façamos viajes tão longe para encontrar perros em todo o mundo, no planeta. Esse cachorro forte é um... Esse pode dar que você vai ver que os bichos vão virar um trator. Muito obrigado. Esse é um suplemento... Muito obrigado. Vitamínico com todo o aminoácido, proteína e tudo o que é melhor. Eu vi lá em Ribeira Biofarm. Só isso que eu vou falar para vocês, tá? Contra carrapato, pulga, spot plus da Biofarm. Esse quando faz um machucado, mete um vetiolate, vai dar bom. E antitóxico. Obrigado, obrigada! Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada! Já de cara vou dizer que me interessei muito na raça. Procure criadores que realmente conheçam o que estão fazendo. Pelo jeito aqui estamos numa região muito boa. Na descrição do vídeo tem um link que te leva... como chama o seu canil? Banhado de Medina. Banhado de Medina e se ele não tiver, você vê que tá cheio de amigos, certamente vão poder servir você com o que tem de melhor do cimarron no Uruguai. Deixou seu like? Verifica a inscrição. Tamo junto, bora lá! Quatro vezes ao ano eu trago turistas para me acompanhar numa expedição ao Pantanal. Também levo para Manaus quatro vezes ao ano. Tem diversas experiências de turismo onde a gente tem uma visão diferente, porque é um richard que conhece profundamente os locais em que a gente viaja e visita. A gente tem interação com populações como os isqueiros, por exemplo, aqui no Pantanal, que é uma experiência única. Ninguém faz, eu faço. E outras mais. Vamos fazer uma experiência única? Vamos ter contato com um bicho pré-histórico? Vamos? Vem! Estamos na natureza e é um privilégio cada vez mais você fazer passeios junto à natureza. Especialmente nos tempos que estamos vivendo. Tudo que você quer é ar fresco e saúde. Desfruta a natureza. A natureza te espera. Isso traz recursos, inclusive, para populações locais. Tudo que a gente faz aqui, olha lá, seu Ayrton. É o seu Ayrton do jacaré. Sempre privilegiando essas populações locais e trazendo renda para elas. Esse é o tipo de expedição que eu quero que você venha comigo. Ayrton do jacaré.